Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Estou aqui para ensinar uma simpatia para você de amor, né? Como eu sou a favor do amor, sempre falo isso para vocês, vim para fazer uma simpatia de amor, né? Então, para que serve essa simpatia, né? Alguém largou de você estar com outra pessoa, você gostaria de ter uma volta, uma reconciliação, né? Alguém simplesmente sumiu, bloqueou você de toda a rede social e você não encontra mais, tá? Então, para vocês, tudo que está ligado no amor, que a pessoa sumiu, desapareceu e não deu notícia, tá? É para você. Se seu namorado, seu marido, seu ficante simplesmente sumiu e não deu notícia nenhuma, Vamos lá? O que precisamos? Precisamos de um lápis, um papel sem pauta, tá? E uma semente. Essa semente é uma semente de obi. Ok, deixa eu mostrar para vocês. Obi, tá? Veja. Uma semente de obi. Ela é fácil de achar, você acha nas casas religiosas, casa de umbanda, e é super barato, tá? Baratinho. Deve custar R$2,00 essa semente de obi. E você vai precisar de quê? Tá? De alguma coisa só para segurar, tá? Então, só para você estar segurando. E aqui você vai abrir, tá? Esse obi. Mas não é para você abrir totalmente, tá? Então, você pode estar abrindo. Existem dois tipos de semente de obi, tá? A nacional e existe a africana, tá? Não importa qual que seja das duas, tá? Então, abriu a semente de obi. Tá aqui. Tá? Aqui, você vai colocar o nome da pessoa amada, né? Então, você coloca o nome dele, serve para menino com menino, menina com menina, casal hétero, tá? E do outro lado, o seu nome. Depois do contrário, tá? Em cima do dele, o seu nome. Em cima do seu nome, o nome dele. Tá? E você vai dobrar sempre para dentro. Gente, eu quero para a minha pessoa, eu quero que volte, eu quero que a pessoa tenha saudade de mim. Que a pessoa, poxa, lembre de mim, fala, vou desbloquear. Ah, eu não paro de pensar na pessoa. Ela não sai da minha cabeça, ele não sai da minha cabeça. Então, eu vou desbloquear da rede social. E aqui, você vem, tá? Na semente de obi. E coloca esse papel. E essa semente de obi é a semente da Oxum, da mamãe Oxum. Né? Então, você tem que pedir para a mamãe Oxum. Mamãe Oxum, minha mãe Oxum. Traga a pessoa amada para mim o mais rápido possível. Eu preciso, eu estou sofrendo. Tá? Eu estou deprimida, eu estou angustiada, estou aflita. Gostaria que trouxesse para mim o mais rápido possível. E mamãe Oxum traz, tá? E aqui, você pega mel. E aqui, você vai, tá? Deixa eu deixar aqui um pouquinho mais longe, para vocês verem melhor. E aqui, você vai colocar o mel. Pode molhar esse papel de mel bastante, bastante, né? E pedindo para a mamãe Oxum. Você pede para a mamãe Oxum trazer a pessoa amada, tá? Que você está angustiada, está aflita, está sofrendo. E você quer essa pessoa com você, tá? Não importa quanto tempo. Você fala, mas Sara Luana, faz dois anos que eu não vejo a pessoa amada. Faz um ano, faz um mês, faz um dia. Não importa. É mamãe Oxum, né? A deusa da cachoeira, a deusa do amor. Então, ela traz sim, tá? E aqui, você pega uma fita vermelha e você vai fazer um lacinho. Eu costumo, quando eu estou fazendo essa simpatia, eu costumo, né, fazer um canto, né? E aí, eu canto. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhem no liru, liruê, colhem no liru, liruá, colhem no liru pra enfeitar nosso congá. Colhem no liru, liruê, colhem no liru, liruá, colhem no liru pra enfeitar nosso congá. eu não sou a boa cantora e aqui você faz o lacinho e onde você vai colocar você vai colocar num vaso que você tem em casa espalha de São Jorge, espalha de Ansan comigo ninguém pode árvore da felicidade só não coloque onde tiver plantado uma planta chamada chorão ou que tenha espinho mas qualquer outra planta você pode estar colocando lá enterrando e a pessoa vai ficar num desespero completamente desesperado a busca de você a procura de você vontade de ver, saudade de você desbloqueando você de toda a rede social, mas não só isso querendo ver você pessoalmente porque a semente de Oxum são os olhos da Oxum são a semente do amor são os olhos do sentimento do relacionamento e a pessoa não vai querer só te desbloquear vai querer estar perto de você e te vendo tá bom amados meus então eu vou ficar por aqui até o próximo vídeo beijo de luz no coração de cada um de vocês op tchau axé pra todos vocês fiquem todos na paz e aí e aí e aí